Monografias sobre a defesa nacional vão ser premiadas pelo governo. Podem participar estudantes de universidades públicas e privadas. As regras para o concurso vão ser divulgadas dia 26 de maio. Com 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, quase 16 mil quilômetros de fronteira e mais de 7 mil de costa marítima, além de riquezas naturais como a floresta amazônica e minerais no solo, o território brasileiro é estratégico. E para proteger o Brasil de qualquer risco, garantir a integridade territorial e a inviolabilidade de suas fronteiras e espaço aéreo, existe a defesa nacional, que agora vai ser tema de pesquisas acadêmicas a partir de portaria interministerial assinada entre os Ministérios da Educação e da Defesa. O concurso de monografia sobre a defesa nacional vai ocorrer a cada dois anos, só que a primeira edição já acontece em 2021, com premiação prevista para novembro. Esse concurso é muito significativo para atingir o objetivo de tornar a defesa nacional seus conceitos, projetos e benefícios mais conhecidos do meio acadêmico. Em 2021, a premiação leva o nome do pai da aviação, Santos Dumont. Seis monografias vão ser premiadas, com remunerações que variam de 7 mil reais para o primeiro colocado a 2 mil reais para o sexto colocado. É uma iniciativa interessante, essa portaria conjunta, ela faz uma indicação de que nós podemos ter pontos de contato na área de educação, sobretudo tentando trazer para a graduação nesse concurso a ideia de defesa muito próxima à ideia de patriotismo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.